O que é a dor da perda? Com ele, assim, receber três meses de salário atrasado dele e a pensão. Helena também buscava um acompanhamento psicológico. A comissão encaminhou o caso para a Defensoria Pública. Helena conseguiu reconhecer a união estável. Além disso, foi feito contato com a Polícia Militar, que atendeu Helena para resolver o tema de pensão, salário e atendimento psicológico. Legenda por Sônia Ruberti